Opa! Beleza! Tudo bem? Sabe quem perguntou por você? Não, quem foi? Ninguém! Tudo bem, moço? Em pé sem cair, deitado sem dormir e sentado sem se tirar fazendo força Beleza! Aqueles quinhentinhos que eu te emprestei, como é que fica? Tem razão! Pode encontrar comigo amanhã? Posso, mas eu não posso. Sem problemas. Quer estragar meu dino? O senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Não tem, não. O senhor não tem leite de mula manca sem cabeça? Não, não tem. Mas que maçada! O senhor não tem nem leite de perereca? Leite de perereca? Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota uma cachaça! Tchau! 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 Tchau!